Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da segunda rodada do Paranaense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na última rodada do Campeonato Estadual da Nossa Terra. De novo ele. Pablo marca mais um e ajuda o Atlético a vencer a segunda no campeonato. Com 100% de aproveitamento, Maringá, Cascavel e Operário vencem e continuam invictos na competição. E teve show fora de casa, hein? Coritiba precisa de apenas 45 minutos para fazer 3 gols e vencer o Foz do Iguaçu. De volta ao jogo, Zelove tem seu retorno aos gramados, marcado com muita emoção e gol da vitória nos últimos minutos. Belos dribles, grandes defesas e, claro, todos os gols da rodada. Tudo isso agora no Magazine do Paranaense. Arisco, só que ele topou fraco a bola, né? E vai sobrar no meio, chute para o gol, Bianchi arriscou! Cortou, trouxe para dentro, arriscou o chute, uma bomba e espalmou o goleiro! Olha a bola lançada pelo meio. Tentou o alemão, lá sobrou para o Miranda, na cara do gol! E o árbitro fez o quê? Deu o pênalti e cartão está expulso o Fandinho. A bola passa, ele segura e evita a chance do Mirandinha finalizar. Respirou fundo, vai para a cobrança autorizado, bateu, pegou o goleiro no rebote alemão! Gol! Gol! Maringá alemão, número 8! Aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí, rodando o pé do Cebola aqui, bobeou de longe, o chute para o gol! E foi um tijolo, hein, Piperno? Maringá vem trazendo o Serginho, vai bater para o gol, espalma de novo o Patrick! Abriu a bola o Matheus Bianchi, para a direita, vai chegar na área, o chute cruzado para o gol! Pegou o goleiro de novo o Patrick Escanteio! Um jogo de conjunto, né? O resto, ele foi perfeito, hein? Escanteio batido fechado, a bola passa, sobrou para o Mirandinha na cara do gol, bateu! Gol! Gol! Do Maringá, ele, Mirandinha, número 7! Agora sim, hein? 40 minutos, levantou, fechado! Faz milagre o goleiro do Rio Branco! Que defesa que ele faz na chegada do Max Miller! Fechou na frente o Vilar, o Max... Olha como ele pega a bola e toca duas vezes! Ganhou o Eder de cabeça, bolão para o Foca! Botou na frente, para cima do Max, e esbirilhou! Entortou na cara do gol, pintou, bateu! Salvo o goleiro de Emerson! Passando principalmente pelo Anderson Tank, lá vem o São José. Gabrielzinho na área, para tentar dominar, para fazer! Caçapa! Gol! Do Azulão! Gabrielzinho, abre a lata do Cianorte! Já na última curva do primeiro tempo, novamente pela direita, o lado forte do São Joséense! Olha a metida de bola do Primão! Para ele dominar, esperar a caída da bola no quique, mandar no alto, no canto esquerdo do goleiro Neto! João Anderson domina e já manda para o tumulto, para o Caio chegar na área, ele se jogou! Vamos ver se teve algum empurrão! Olha que belo lançamento do João Anderson, né? Ó, veio o Ricardinho! É, tem uma mãozinha ali, não sei se suficiente para a queda do Luiz Fernando, né? Teve um empurrão ali nas costas, uma carga, né? Arbitragem de frente para o lance, acabou marcando! Aí vem ele, de mansinho, longe da bola, partiu, bateu, Gabriel Leite! Foi no canto, né? Foi forte, grande defesa do goleiro do São José, o Gabriel Leite! Olha só! Lucas Franco com espaço, o cruzamento é forte na área! Vai dominar o Luiz Fernando! Caçapa! Gool do Cianorte! Luiz Fernando empata para o Leão do Vale! Num cruzamento fortíssimo do Lucas Franco, olha só como ele vê com consciência, ele olha para a segunda trave! Passa pelo zagueiro Murilo! Cai no pé do Luiz Fernando, que fuzila! A bola ainda toca no travessão e entra! No segundo tempo, jogadores já mais desgastados, né? Rapaz! Ó o Luiz Fernando, para virar o jogo! Driblou o goleiro na trave! Vale de último, ó, vamos ver a repetição, ó, tomou um tranco do Luiz Fernando! Murilo, Murilo! E acabou dando azar, né? Nossa, o Renato por um pouquinho não mete a bola para dentro! Lucas Franco, Zé Vitor de primeira, bate, rebate e volta nele! Lucas em condição, na área, cruzamento, Zé Love! E aí? Gol! Do Cianorte! A bola procura o artilheiro que na primeira chance marca! Um ano depois, Zé Love mata a saudade do seu grande ofício, da sua paixão balançar na rede, chora o artilheiro, camisa 9, recebe o cruzamento na medida, ele nem subiu, veja de novo no Futebol Paraná, esse ponto TV! Ele vê a bola chegar, ele vê o momento da glória chegar, toca de cabo! Zé Love, número 9, emocionado! Versão de jogo do Arucou buscando o lado direito, o Atlético com uma rápida recomposição, boa jogada individual, vem o Thales colocando para trás, olha a finalização e encaixa o Bento! Protege bem contra a marcação, abre na direita agora com o Diego Petrin, de novo com o Thales, faz o chute para dentro da pequena área e o Bento pega! Terence, acelerou por dentro o Terence, tocou na esquerda, olha o Vitinho, faz o levantamento! Gol do artilheiro do campeonato, Pablo é do Atlético! Então tira a sobra do Fernandinho, tá de frente para o gol, tentou o toque com o Canó, e o pênalti! Vamos rever o lance, o Fernandinho ganhando o marcador, tenta o toque, mas a pergunta que fica a você, Bruno Lohance, o braço estava colado no corpo, e aí? O árbitro fez o gesto que não, a imagem nos mostra que sim. Com a chance de fazer o segundo para o Atlético no jogo já autorizado, foi Terence para a bola, a perna esquerda, e vem, gol, Jefferson! Hermínio, bom giro, joga na direita, é velocidade, agora vai para cima o Thales, se mandou, bom domínio, traz para a canhota, vai para bater, para o gol, Bento pegou, largou, chega o Fernandinho, tira! Olha só, o Thales ajeitou, bateu, e olha o Bento! E vem o Atlético no cruzamento para dentro da área, Canóbio ajeitou, bateu! Gol! De Canóbio! É do Atlético! Numa bela jogada pelo lado esquerdo, o Canóbio bem posicionado, conseguiu o domínio. Agora sim, já autorizado, levantou, fechado! Gol! De Vitão! É do ar o gol! Cobrança fechadíssima aí, o Vitão bem demais, no primeiro poste para desviar! Tudo certinho por ali. Olha o Garrate, a finalização. Tá aí mais uma vez, pra você curtir a finalização, com a perna direita do Garrate. Mas acho que o André ia chegar, hein? Vai engatando a quinta marcha, o camisa 20 do Cascavel se apresenta como opção de passe. O Wagner, olha o cruzamento rasteiro pelo Lucas Batati. Do Tubarão, na verdade foi o passe do Adenilson, pelo Lucas Batati. A bola vai chegando no perigosíssimo Vitor Daniel, a tabelinha. Vitor Daniel recebe mais uma vez, vai costurando, traz para a finalização. Foi mais uma vez, agora olha só o Vitor Daniel, dá uma balançada, entra na área, finalização com a perna direita. De endereço. O Londrina vai para a cobrança, o João Paulo. Com a perna direita, ele joga essa bola na área. Afasta a zaga do Cascavel, ela espirra. Olha a finalização, de longe, espetacular! Essa sensação, vamos ver de novo o lance. E os jogadores do Londrina ficaram pedindo o gol, né? Falaram que essa bola entrou na finalização. Olha a finalização do Garrate, hein? Não entrou não. Não. Grande defesa do André, essa bola não entrou não. Parece que ele volta. E lá vem a bola na área, Clayton na cobrança. Mais uma vez a cobrança do Clayton, ó, com a perna direita. Aquele tipo de cobrança, né, que se tem um desvinho no meio do caminho, mata o goleiro. Estica essa bola para o Vitor Daniel aqui na ponta direita. Tapa para trás. Finalização do Pedro Cacho. O André quase se complicou ali uma defesa. E o Ezequiel é quem vai fazer a lateral direita da equipe do Londrina. E lá vem o Cascavel. Vai disparando o Willian. Ele faz o cruzamento lá no segundo pau. Consegue o Tóquio Salon. Olha a finalização! Gol! É do Cascavel! É da Serpente que abre o placar no estádio do Café Wagner. É uma Kombi. E lá vem o Londrina, bola enfiada. Pode ser um empate, André. Vai se aproximando aos 40 minutos. Está aí a bola enfiada, ó. Se não me engano, foi do Lucas de Sá. Ezequiel entrega essa bola no Léo Moraes. Vem o cruzamento lá no segundo pau. Muito forte, passa por todo mundo. Olha a cabeçada! André mais uma vez, Ezequiel! 89% desses três pontos são do goleiro André Luiz. Que defesaça! A cabeçada foi a queima-roupa. E o levantamento, ela mais aberta, saiu o goleiro João Paulo, socou a bola duas vezes. Ela sobrou, ele fechou de novo e fez a defesa. Bote claríssimo, bem colocado, o Leonardo Ferreira Lima. E marcado o pênalti a favor do Coritiba. Sem nenhuma discussão, hein? Corre de lado, vem pra bola na paradinha. Gol! Bem rápido! Olha o Pinho, segura o Pinho. Grande lance de frente, bateu pro gol, que golaço! Gol! Golaço! Do Coritiba, Rodrigo Pinho, número 9! Ele recebeu lá atrás e veio arrancando com a bola. Deu aquela dançada, deu aquela gingada. Bom passo do Natan. Pro Pinho. Pro Natan, pode queimar. Bateu pro gol, espalma o goleiro, foi bem ali! João Paulo! Descantei bola pra área, de cabeça, olha o gol! Gol! Do Coritiba, João! Sanceloro, venezuelano, foi lá, número 4! O Ramon entrou e vem ele. Lucas Guedes limpou a grande jogada, dividiu, ganhou. A batida, na verdade, era o Juninho. Em dois tempos, pegou o Gabriel. Chegou, entortou, inverteu certinho pro resto pra fazer o gol, limpou. Vem levando e a defesa atira! Foi o Cláudio, hein? Edson, um abraço pra você. Uma honra pra mim também, estar aqui com todos. Olha de longe o chute pro gol! Bem, Gabriel! E que tijolo, hein? Do Ramon, no cantinho. Aí o cruzamento por baixo. Essas coisas acontecem nas melhores famílias. O que interessa é improvisar. Aí o chute pro gol, perigoso, na trave! E eu não sei não, né? Pode pintar um agora. Chegou na cara do gol, o Cadorini bateu pra fora! Uma boa organização de jogo. A gente vê ele aí cortando a bola agora. Mas olha lá o operário. De longe o chute pro gol! Espalma, Fabrício! Vem de novo o operário. Bola enfiada na área, pintou o chute pro gol pra fora. Foi de boa. E vem o operário com velocidade pela direita, o cruzamento. Olha o gol! Gol! Do operário! Ele! Vinícius Mingote, número nove. Vai mudando de acordo com o jogo. Olha o operário aí. Olha o Ferreira. Chegou na linha de fundo, meteu na área. E o giro pro gol! Pra fora! Se faz, paga em graça de novo, hein? Felipe Augusto deu um lindo goleiro. É tiro de meta a favor do Azuris. Futebol Paranaense.tv Tem um plano de jogo, mas tem que buscar alternativas. Olha aí a jogada do Luíde de novo. Luíde pela esquerda, chegou, descolou o cruzamento. Olha o gol! Pra fora! Olha a bola passou. Chegou pela direita, grande lance, chute pro gol. Vai pra fora! Esmirilhou. Grande lance do Mingote, meteu no meio. Aí se atrapalhou na hora de bater o Felipe Augusto. Ela sobra pro gol, pra fora! Olha a bola lançada. Chegou na cara do gol, operário, pintou mais um. Toque no goleiro! O toque no goleiro! Pra cima da marcação, tá esperando o time chegar. Já trouxe pro meio, recortou. Que passe! Boa jogada! Limpou, bateu pro gol! Espalma, Yuri! A bomba do Felipe Augusto! Vamos pra 23. A vantagem do operário, bola fechada. Olha o toque! Vamos ver. Vai direto pro gol, ó. Batida direta pro gol. Espalma! Rafael Santos, de mão trocada, joga pra escanteio. O gol mais bonito da rodada saiu dos pés de Rodrigo Pinho, do Coritiba. O centroavante foi carregando a bola, desde o meio de campo e de fora da área bateu colocado para marcar. Que golaço do Pinho! O Cascavel venceu o Londrina fora de casa por 1x0, muito por causa do goleiro André. Já nos minutos finais de partida, ele salvou um cabeceio a queima-roupa com um verdadeiro milagre. Que defesa maravilhosa do goleirão! Fala pessoal do Futebol Panense TV, aqui é o Serginho do Maringá e eu rabisquei e dei o dívida rodada. Valeu rapaziada, obrigado, tamo junto. O experiente meia do Maringá deu um lindo chapéu de chaleira para superar o marcador na vitória diante do Rio Branco. Coisa linda! Quanta categoria, Serginho! Fala rapaziada do Futebol Panense TV, eu fiz o gol da vitória e fui eleito o craque da rodada. Valeu! O jogador mais valioso da rodada é Zé Love. O artilheiro não entrava em campo desde outubro de 2021 e em sua estreia pelo Cianorte marcou o gol que deu a vitória para o clube já nos minutos finais. Na entrevista após jogo, o atacante se emocionou muito ao comentar sobre um momento difícil na sua carreira e seu episódio com a depressão. Parabéns, Zé Love! Você merece! Você é um verdadeiro craque dentro e fora de campo. Eu sei que meu pai, minha mãe, minha família, minha esposa, meu filho, todo mundo que está em casa está assistindo. E por hoje é só no nosso Magazine da segunda rodada do Campeonato Parnaense. Nos vemos na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho